Imagens ao vivo, veja a situação nesse momento, é gritante, é apavorante, Alagoas e Pernambuco num tremendo dilúvio. Histórico, nunca se viu tanta chuva no estado de Pernambuco. Aconteceu, Márcio, a tragédia de quinta-feira passada. Uma barreira caiu sobre duas casas, só uma família, foi uma mulher e cinco filhos. Essa escadaria fica muito perto daqui. 17 de junho de 19. O estado extremamente perigoso é sempre assim, né, dona París? É assim, sempre foi assim. Sempre foi assim, e a gente vive a mercer na espera de um milagre desses políticos, né? Que faça a obra da barreira definitiva, não é? Definitiva, é, a gente vive a mercer. Olha a situação caótica nesse bairro do Recife. Imagens chocantes. É inacreditável. Olha a situação em Camaragibe. Imagens ao vivo, nesse momento. 11 da manhã, 50 minutos. Daqui a pouco ela volta de outro local. E nesse local, a gente, falando de Camaragibe, depois de três dias de muito trabalho, os bombeiros conseguiram encontrar as duas vítimas, duas últimas vítimas que ainda estavam soterradas no bairro dos estados. Eram dois irmãos. Um menino de seis anos, Lucas, e um adolescente de 13 anos, Ítalo. O deslizamento aconteceu na última quinta-feira, você tem acompanhado com a gente? Uma badeira caiu sobre as três casas, em duas delas tinha gente, na hora do deslizamento. Numa estava uma mulher e cinco filhos, entre eles os dois meninos que tiveram os corpos encontrados no sábado e na uma lugar no domingo. E na outra casa estava um casal. É muita tristeza para um dia só. Ela fez uma cirurgia, está internada no hospital da restauração, o marido dela morreu. Um trabalho difícil dos bombeiros e também dos vizinhos, que ajudaram a resgatar os corpos. Dias que vão ser difíceis de esquecer. Além das sete mortes em Camaragibe, outras duas pessoas morreram durante as chuvas fortes aqui na região metropolitana. Obrigado. 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 Obrigado.